Música E a quinta-feira, loron Rua Fula Novembro, Papa Francisco lembra conflitos Sira e a Medio Oriente na Ucrânia, onde visita cemitério militar Segunda Guerra Mundial, onde for homenazen o soldado no cidadão civil, nebe la Ia Sala e a loron nebe Igreja Católica celebra loron Matebyanian. É pra memória e esperança. É pra memória e esperança, que a cara que a tua boa tida, nebe acontecem a Ia Entraranian. A Ia Sira Mate na idade, barra que se sira entre idade, ruanolo e otolunolo. A Couto ou na moris, moris laia o na futuro. A Ia Núim Fali, Nia Família, que a Ia Inan, nebe Simun Carta, Senhora, a Ia Honra, Atudean Catac, Ita Nia Oan Eroida. Durante visita e cemitério Ida Ia Roma e a loron finado, Papa Francisco usa cadeira roda, o de Taua e Funan Barate. Cemitério refere localiza Ia Roma, fatenebe antes ni saianessan campo batalha durante Segunda Guerra Mundial. Dadão ne saianessan fatem descansa Icus, va soldado mais ou menos atusat ruanolo recém lima, rucinação como noelt, nebe mate Ia Itália durante conflito refere. Ia Inocente Sira mate Barak, soldado Barak lá concerne a vida Ia Né. No Ida Né, Tamba Funo sempre derrota. Lá Ia é vitória total. Parte selo kmanang, mebe Ida Né, maglá con folha nebe atenceselo. Ia humilha espontânea durante missa, nebe participa russi embaixador Sira-Russi Nação Comanuel. Papa Francisco nebe a tradição visita cemitério Funanian e Aloron Rua fula novembro a tetén Funanian Tempo Ulu Kanesan Mós bot nebe a conteste o inloron.